Olá noveleiros, aqui a gente te conta tudinho o que vai acontecer hoje sexta, 16 de fevereiro na novela Fuzuê, mas antes não esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações, assim conseguimos trazer mais resumos como esse para você. Preciosa vai até o presídio onde Pascual está, para terminar a conversa que começou enquanto ele estava na delegacia, e que foi interrompida pelo delegado Barreto. Ela chega e Pascual surpreso com a visita diz, não é possível que nem aqui eu me livre de você. A ruiva vai direto ao assunto, já tenho o código de acesso da conta, para onde você desviou o dinheiro da Maria. Pascual finge para não demonstrar surpresa, sobre esse assunto, eu não tenho nada a declarar. A filha do César determinada diz, você prefere mofar aqui dentro e deixar o dinheiro inacessível no exterior, ou vamos retomar nossa parceria para tirar você daqui? Enquanto isso, Nero é levado para uma cirurgia e todos ficam muito preocupados, Bebel diz à médica, aquele homem é o amor da vida de todas essas pessoas que estão aqui, salvam Nero por favor. A médica diz que será feito o possível. Logo depois da cirurgia ela retorna dizendo, o procedimento foi realizado com sucesso, e o Nero respondeu muito bem ao cateterismo, deixando todos felizes e aliviados. Logo depois, César demonstra a Rui e Preciosa sua preocupação com o depoimento de Julião, que foi chamado pelo delegado Barreto, depois de ser visto junto com a Preciosa no apartamento do Pascual. Enquanto isso na delegacia Julio omite a verdade, o delegado pergunta, foi você que atirou no carro do César e plantou a arma na fuzuê, para incriminar o Nero? E o rapaz muito cínico responde, eu não tive nada a ver com esse atentado, não coloquei a arma na sala do Nero, e não acredito que o César tenha armado isso só para prejudicar um homem inocente. O meu envolvimento com o César é somente de amizade, vivemos muitos anos juntos no garimpo, e eu vim com ele para cá começar uma vida nova. Mais tarde, Selena chega toda manhosa para conversar com Jefinho, ela diz, tem uma nova melodia, você bem que podia colocar a letra. O cantor irritado responde, não vou botar letra em música sua nenhuma. E a cantora pergunta, por que cowboy? Fizemos uma música bombada, vamos fazer outra, é só querer. Jefinho perde a paciência e diz, eu não quero, você ouviu? Não caio mais nesse seu papinho da gente criar juntos, um levantar o outro. Quando eu olho para o lado a senhora me mete em escândalo com político, atrapalha meu show, inventa confusão, estou cansado, Selena. A moça faz charme e pergunta, cansado de mim? Ele responde, cansado de tudo que você faz. Minha carreira é solo, já te ajudei com a mudança de escritório, agora não me atrapalha. Nesse momento Tunico chega todo empolgado e diz, boas notícias pessoal. O show em Angra foi um sucesso, mesmo com as polêmicas. E um empresário da região dos lagos entrou em contato e ofereceu uma mini-turnê, Araruama, Saquarema e Cabo Frio. Vamos para a estrada. E Jefinho pergunta, vamos? Quem vamos? Tunico diz, você e a Selena, tem isso, eles querem os dois. A mocinha se anima, não falei? Junto a gente é imbatível. Só que Jefinho está decidido e finaliza dizendo, nada feito, eu não vou, agora é cada um para um lado. Logo depois que sai da delegacia, Julião vai conversar com o César, ele diz, agora a coisa mudou César, agora o meu cacife aumentou aqui nesse nosso jogo. Não saí da minha casa para me ferrar aqui, agora eu quero tudo o que tenho direito, quero grana, vida boa, conforto, quero participar de qualquer esquema seu. Não vou mais me contentar com pouco parceiro. César reage dizendo, Julião, esse embate não é bom para nenhum de nós, a gente tem que juntar forças, se unir. Chegamos juntos aqui, temos uma parceria. E o matuto decidido a se dar bem responde, não pensa que me enrola, não vacila comigo que agora tudo mudou. Nesse momento Preciosa chega e o rapaz diz, agora eu sou sócio do seu pai. Logo em seguida, Heitor decidido a se separar de verdade, diz a Preciosa que está indo embora de casa. A ruiva ainda tenta dizendo, já estamos dormindo em quartos separados, você precisa mesmo ir embora daqui? O deputado responde, mais uma razão não é? Se já não somos mais um casal e o meu filho não está aqui. Preciosa triste pergunta, onde a gente se perdeu Heitor? E ele responde secamente, não vem mais ao caso, pega as malas e vai embora. Julião entra na sala, e Preciosa se lamenta dizendo, não sei se você já passou por isso, mas um casamento, mesmo quando o fim é inevitável, quando acaba de verdade, deixa uma sensação tão grande de solidão. O assistente do César se aproxima da ruiva, faz um carinho em seu rosto e diz, mas recomeços podem ser muito bons. E você não está sozinha, eu estou aqui com você. E eles acabam se beijando. Enquanto isso, Bebel que está furiosa por saber que o marido está nessa situação por causa do César, toma uma decisão. Ela entra no apartamento dela com a chave, César se surpreende e diz, Bebel, você nunca mais entrou com sua chave. A mãe da Preciosa não perde tempo e diz, pois, é mas você não devia se surpreender, porque essa casa é minha, e eu quero você fora daqui César, rua. O malandro se faz de bobo e pergunta, mas o que é isso Bebel? Por que você está me expulsando de casa? Bebel sem nenhuma paciência responde, dentre outros motivos, porque meu marido, quase morreu por sua causa. E quando eu entrei aqui, você sequer me perguntou como ele está. César não se dá por vencido e diz, você nem me deu tempo, chegou como um trator. E a ex-mulher encerra dizendo, exatamente, pra te varrer daqui, chega, acabou. Você tem 24 horas para desocupar o meu imóvel. Ela sai e bate a porta. Mais tarde, Miguel e Alicia pedem para Francisco comadar a fuzuê. Enquanto o pai está no hospital, o rapaz fica todo feliz pela confiança dos irmãos. Já Barreto desabafa com Luna, dizendo que nunca tinha se sentido tão triste, ele se refere a ter que manter a Cecília presa, até que a justiça determine o que vai acontecer com a namorada. Luna diz para ele ter calma, e dar muito amor à amiga que também está sofrendo. Em seguida, Maria vê que seus cabelos estão caindo, por causa do tratamento contra o câncer, e sofre ao perceber, que terá que se desfazer dos cabelos longos que ela tanto adora. No final, Preciosa se aproveita da sua aproximação com o Julião, e pede para o ex-funcionário da Luna, lhe ajudar a sabotar o lançamento das bio-joias da irmã na fuzuê. Quem você acha que é pior, a Preciosa, o Pascual, o César ou o Júlio? Deixe nos comentários, e não esqueça de me contar de qual cidade você assiste. E lembre-se, para ficar por dentro de todos os capítulos, inscreva-se no canal. Obrigada por me assistir, fiquem com Deus e até a próxima.